Fala galera, beleza nóis? Tamo de volta com alguma parte do God of War 3 Esse detonado bem legal e bem bacana Só ficar apertando L2 e X E agora a gente já tem mais Red Orbs suficiente pra poder pegar mais uma atualização Morra, desgraçado, pera aí Não, botão errado É, já tem sim, mas É, eu vou fazer nele mesmo Uh, é nóis Eu acho que aqui tem magia E Não, é, mas tem Red Orbs Red Orbs é importante, é bom, é bacana Então tá ótimo Olha só Não teve vídeo Não, esquece Esses vídeos aqui, pelo menos a partir de agora A partir de agora não, mas esse vídeo aqui Alguma coisa do tipo, isso aqui é sangue, né? Foda-se, não vou voltar aqui mesmo Talvez a narração não fique muito boa Mas por quê? Porque, cara, eu tô passando mal pra caralho, bicho Tô muito mal Não tô mal assim, mas eu tô mal Ontem eu, tipo, tava com febre de 39 graus, sei lá Eita, peste Ontem eu tava com febre Hoje eu não tô com tanta febre assim, mas eu tô meio ruim ainda Ô, demônio Tô indo um pouco dor de cabeça, aquelas Aqueles sintomas pré-febre Isso, Kratos Isso aqui ficou em estilo Prince of Persia Essa parada de andar na parede, né? Eu acho que o pessoal tirou Esse negócio de Prince of Persia mesmo Usa a cabeça de Helios aqui Pra poder revelar esse baú Bom, não tem nada pra cá É só vir nessa parede da esquerda E apertar X Tem mais nada aqui pra pegar Tem certeza, né? Tem certeza, ok Olha, tem uns humanos aqui Magia, eu quero magia Preciso de magia Agora a gente vai enfrentar Se eu não me engano, dois Cíclopes ao mesmo tempo Fora essa espécie dessas caverinhas com Com armadura Que é uma merda Essa caverinha de armadura Mas as caverinhas são de menos O negócio mesmo vai ser os Cíclopes, cara Os Cíclopes são os satanás Menos uma Morre, diabo Ok, antes de tentar Tá, esquece o que eu ia falar Deixa pra lá Veste Era pra eu ter dado o cambalhoto pro lado Só fica no quadrado, quadrado e triângulo Não dá aquele triângulo fortão Que ele vai morrer rápido Tá, quadrado, quadrado e triângulo Bolinha Quadrado Bolinha Quadrado Legal, foi bolinha quadrada Bolinha quadrada Enfim Eu acho que tem mais um do outro lado Que eu não vi Ok, morreu Aqui tem mais esse aqui Quadrado, quadrado e triângulo Sempre assim Porque ele não vai conseguir te bater Porque ele só vai ficar indo pra trás Quando você apertar o triângulo E você vai matar ele fácil É simples Muito simples Pronto Nada demais, né Você não consegue matar esses caras desse jeito Bicho, ó Se mata, sério Se mata Eu tô jogando no médio, tá Pra quem não sabe Eu não tô jogando fácil Pra falar Ah, tá fácil demais Não, tô no médio Apesar de que no médio também é fácil Mas Enfim Venham aqui pra trás Antes de entrar lá Porque além de ter a paradinha Que eu acho Que é um olho de Gorgon Pra aumentar o sangue Eu acho Não tenho certeza Não, um chifre de Minotauro Red Orbis Um chifrezinho de Minotauro Enfim Abre bolinha Veneticamente Bolinha Manda bolinha Sinistro Mano Sinistro The Flame Of A Limpose De novo Daqui a pouco vai ter o Guitar Hero Do God of War É isso mesmo Guitar Hero Do God of War Eles fizeram uma adaptação Do Guitar Hero Pro God of War É o Kratos tocando Estátua E não guitarra Literalmente O Kratos tocando Estátua Depois vocês vão ver Bom, deixa eu pegar As coisas que tem que pegar Aqui antes de eu salvar Inclusive matar Arqueiras Filhas da mãe Que eu odeio Arqueiro Só não deu mais arqueiro Do que arpia Arpia Record Ninguém é pior Do que arpia Ótimo Pega fogo nas duas M.A.I.C. Obrigado Faço 30 do meu trabalho Bom, enfim Acho que ficar girando Aqui não vai ajudar muito Né Aqui Red Orbis Cadê o save Cadê o save Agora o save Cadê o save Cadê o save O demônio Cadê o save Aqui Grande Vestível De novo Salva duas vezes Pra não dar problema Eu salvei no lugar Que eu já tinha salvado Muito bom Que eu já tinha salvo Eu falei errado Português Muito bom Era pra eu ter salvado Aqui Eu salvei em cima Então salvo aqui 7 minutos de vídeo Já 7 minutos e meio Doido É Vambora Se eu não me engano É Agora mesmo Vai aparecer um novo Inimigo Entre aspas Novo velho inimigo Sirien Eu acho que é esse O nome dela Quando você mata ela Com bolinha Ela Equipa a cabeça De Helios logo Porque nós vai precisar Você não tem como Bater nela Enquanto ela está assim Então você dá uma Cabeçada De Helios Nela Toma cachorro Já apareceu mais uma Só as peste Eita Fazer perder paciência Então Perder paciência Com vocês Também Pronto Quando a gente Mata ela assim No bolinha A gente ganha Magia Feche Morre tia Ah Essa aqui é a parte Que a gente sobe Aquela escada Eterna Espiral Tamanzinho da escada Bonita Essa escada Coisa linda Bom Enfim Chegamos na parte Do Itahiro Do World of War E eu vou parar O vídeo aqui Porque já deu tempo E não tem save Mas não tem problema E é isso aí Falou Abraço Comentem Se inscrevam E foi mal Pela narração Passou rápido Pra caralho Esses 10 minutos Não tem problema não É Então é isso Comentem Se inscrevam Compartilha Adicionam os favoritos Se você gostou Pra caramba Você provavelmente Não gostou pra caramba Porque A narração ficou uma merda Porque eu tô mal Então Não tô afim De ficar narrando aqui Falando Pra ninguém Tecnicamente Pra ninguém Então é isso aí Eu vou voltar lá No início E Aqui mesmo Já tá bom E é isso aí Até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí